Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruxo Malagueta, certo? E estamos aqui iniciando mais um programinha, esse é um mini programa que eu quero falar pra vocês a respeito de bruxaria, a respeito de magia, tá? Muitos de vocês devem se perguntar, o que é fazer magia? O que é fazer bruxaria? Em alguns vídeos no Youtube, eu explico que qualquer pessoa pode fazer magia e as pessoas se perguntam, como assim eu posso fazer magia? Como assim qualquer pessoa pode fazer magia? Sim pessoal, qualquer pessoa pode fazer magia. A magia na Wikipédia significa moldar a sua volta. Quando eu me refiro a Wikipédia, eu me refiro que seria o local mais adequado para o sentido da palavra magia, moldar a sua volta. Quando você molda a sua volta, você está usando de energia e a magia é energia. Então quando eu me refiro a moldar a nossa volta, eu me refiro a usar a nossa energia para alguma coisa. Muitos de vocês já acenderam velas para o orde da guarda. Muitos de vocês já acenderam velas para algum ente querido que partiu pedindo luz, pedindo força, pedindo coisas boas para esse ente querido. Muitos de vocês já acenderam incensos dentro de casa, pedindo que seja limpo o ambiente. Muitos já tomaram banho de São Grosso, tudo isso é fazer magia. Quando nós usamos da nossa fé, a fé nada mais é que a nossa energia. Quando nós usamos da nossa energia, da nossa fé, nós estamos usando de algo a mais para determinado fim. Então quando nós impregnamos a nossa energia, a nossa força de vontade, a nossa energia espiritual para alguma coisa, nós estamos fazendo magia. Certo? Então todas essas coisas, pessoal, que vocês fazem em casa, de acender um incenso, de tomar um banho com sal grosso, tomar um banho de ervas, de acender uma vela, de fazer uma oração, vocês estão fazendo magia, porque vocês estão usando da energia de vocês para um propósito que vocês querem. Existem alguns tipos de magia, como magia negra, magia cigana, magia vermelha, magia verde, e por ali vai uma tabela que foi criada sobre os tipos de magia e o que é cada tipo de magia. Certo? Cada uma dessas magias corresponder a uma cor de acordo com o que elas trabalham. Tá? Mas não necessariamente é uma regra. Certo? Hoje em dia é considerado magia negra trabalhos de maldade. Mas não. Magia negra é todo e qualquer trabalho para fins egoístas. Vamos dizer assim. Tá? Então o trabalho de amarração é magia negra. Um trabalho onde você precise tirar o lugar de uma pessoa do emprego para conseguir o seu emprego, o emprego dessa pessoa, é magia negra. Magia negra é usar da nossa energia para fins egoístas. Não necessariamente seja egoísta, porque hoje em dia no mundo que nós vivemos nós precisamos correr atrás dos nossos objetivos. e se nós deixarmos outras pessoas, vão tomar conta do que nós queremos. Então, eu não creio que magia negra seja algo negativo, deixe que você não prejudique a vida de ninguém. Né? Magia vermelha seria magia que se utiliza de sangue para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de fim, né? Que você pede algo e você faz o sacrifício de algum animal. magia vermelha, isso seria magia vermelha. A magia verde seria magia natural, aonde nós utilizamos de plantas, ervas, de banhos, né? A magia da natureza. Ok? Então, como esse vídeo é curto, é um vídeo para dizer para você que todos nós fazemos magia, eu vou dar alguns exemplos a mais, para deixar mais fortalecido. E antes de terminar o vídeo, eu vou mostrar para vocês um exemplo de magia. Ok? O pessoal também lembrando, quando vocês fazem comida, as mulheres principalmente, né? Que tem uma rotina pesada. Muitas mulheres trabalham fora, outras mulheres trabalham em casa, mas não deixa de ser uma rotina pesada. Vocês utilizam de magia. Vocês podem achar que não, mas enquanto vocês estão fazendo uma boa comida para os esposos de vocês, para as esposas de vocês, vocês estão impregnando a energia de vocês naquele alimento. Quando vocês preparam um chá, vocês estão impregnando a energia de vocês naquele chá. Vocês compreenderam? Tudo o que vocês fazem com carinho, vocês estão fazendo magia, impregnando magia. E também tudo o que vocês fazem com raiva, vocês também estão fazendo magia, pois vocês estão impregnando a energia. Certo? Pessoal, vou dar para vocês um exemplo de como fazer magia. E de como é simples nós sermos magistas. Também lembrando que se você possui um chamado dentro da magia, dentro da bruxaria, você deve procurar alguma casa, como por exemplo nós, aqui da Casa da Bruxa, trabalhamos com bruxaria. Além do batuque, além da Umbanda, da Kimbanda, nós também abrangemos a bruxaria. Os nossos trabalhos aqui dentro do templo são feitos 90% pela magia negra, mas a casa é uma casa onde temos o batuque, temos a Umbanda, a Kimbanda e a bruxaria, agrangeando todos os aspectos dentro da bruxaria. Magia negra, magia vermelha, magia verde e aí por diante. Ok? Pessoal, eu estou aqui na frente da cabala da minha cigana. Ok? Eu expliquei ontem em um outro vídeo, uma transmissão ao vivo, falando sobre o que é uma cabala. Uma cabala é um corpo físico de uma entidade, ok? De um espírito, onde vai vários compostos mágicos que formam um ambiente onde aquela entidade possa utilizar a sua energia em um corpo físico, em algo físico. Então eu vou dar um exemplo de magia para vocês, ok? Para o pessoal, geralmente as mulheres têm autoestima baixa, né? Vai chegando naquela fase do mês, onde as mulheres estão nos seus dias, né? Estão naquele período menstrual, onde estão se sentindo incomodadas, onde estão se sentindo mais para baixo, a autoestima não está tão legal, né? E o corpo pede açúcar, né? Pede chocolate, pede para as mulheres suprirem aquela necessidade com chocolate. E muitas vezes isso atrapalha um pouquinho, tem mulheres que não podem estar tomando doce, tem mulheres que têm que manter o peso e querem manter o peso. Então para vocês que estão nessa fase, ou da menopausa, ou nessa fase de período menstrual, quando a mulher passa, né? Vou dar uma dica para vocês. Eu estou na frente da cigana, mas não quer dizer que vocês precisam ter uma cigana. Vocês podem pegar o cantinho da casa de vocês, comprar uma imagem de uma cigana ou de um cigano. Eu gosto de ter sempre um casal, tá gente? Então para quem não é de religião, um casal de cigano eu acho que é bacana. Procurem uma casa de religião, peçam para cruzar aquela imagem com ervas para vocês, certo? E cheguem nesse casal de ciganos e peçam assim, ó pessoal, vocês vão acender a vela, ok? Eu vou queimar aqui a parte de baixo da vela para ela fixar aqui no castiçal. Esse simples fato que eu estou fazendo, eu já estou pedindo, já estou mentalizando no meu inconsciente para que essa vela venha trazer o que eu peço. Então quando eu acendo essa vela, eu estou pedindo para a minha cigana que ela possa trazer para todas as mulheres autoestima, amor próprio, possa trazer beleza, possa trazer para todas as mulheres prosperidade, carinho, amor, coisas boas para a vida delas. Peço para a minha cigana que todas as pessoas que assistirem esse vídeo possam ter amor, possam ter saúde, possam ter prosperidade. Essa vela é uma vela de cor rosa, então é uma vela ligada a sentimentos, é uma vela ligada a parte amorosa, a parte afetiva, né? É uma vela ligada justamente pela cor ao planeta de velos, o planeta de velos é o planeta do amor, de novas uniões, de novas amizades. Então, para as mulheres que precisam dessa autoestima, desse lado feminino, a cor rosa é o ideal. Então, acendi a vela rosa, né pessoal? Acendi a vela rosa e comprei um incenso de autoestima e segurança. Então eu vou pedir... Ó pessoal, voou longe aqui o meu incenso. Acontece. Ó pessoal, eu vou acender esse incenso de autoestima juntamente com essa vela rosa, ok? A minha cigana adora incensos, então eu vou acender esse incenso para que essa fumaça do incenso possa ir ao ar e levar para casa de todas vocês todo o amor, toda a autoestima, toda a beleza que vocês possam ter, ok? E se vocês estão passando por esse período que toda mulher passa, eu estou pedindo aqui por vocês para que a minha cigana possa amenizar esse período complicado da mulher, ok? Então pessoal, aqui é uma dica bem simples de fazer magia, para vocês verem que dentro de cada um existe uma bruxa, existe um bruxo no interior de cada um de nós, porque a magia vive dentro de nós. Basta nós descobrirmos isso e colocar em prática, tá ok? Então lembrem sempre, quando forem fazer comida, quando forem preparar um bom chá, quando forem arrumar a casa, sempre usem a energia de vocês. Façam as coisas com vontade, com um propósito espiritual, que com certeza a vida de vocês vai crescer bastante, vai prosperar bastante. Se vocês gostaram dessa minha dica, dessa minha explicação sobre o que é fazer magia, deixa eu curtir de vocês aqui embaixo. Esse vídeo vai para o YouTube também, para que outras pessoas possam ver e possam também utilizar desse simples fato de acender uma vela e concretizar algo especial. Se vocês gostarem também, eu posso fazer outros vídeos falando sobre outro tipo de vela, outra cor de vela, outro tipo de incenso, ensinando para vocês também alguma coisa bacana. Então que a minha cigana Natasha possa trazer para vocês uma proteção de amor, e que esse incenso, essa fumaça possa expandir no ar e possa chegar até a casa de todos. Então pessoal, um abraço aqui do bruxo Malagueta, muito obrigado a todos vocês, um grande beijo no coração.